E aí, em julho também, quando houve essa primeira iniciativa, nós fizemos a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Então eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa no momento que ainda não se tinha vacina. Então nós estamos falando de julho de 2020 e ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. 60 milhões de doses no último trimestre de 2020. Julho de 2020. Esse ano, estávamos, em dezembro, com mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O Butantan estava processando 4 milhões e já tinha 5 milhões e meio de doses prontas. Ou seja, quase 10 milhões de doses prontas, em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos, no Butantan, 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato.